A CIDADE NO BRASIL Ah, ele tava pegando a corda O touro caiu? Não, não caiu Deu ovo da caçamba? O que que foi? Não, parece que o barco colocou Então, vamo, vamo Tô atrapalhado, hein? Deixa a chave cair Agora o caminhão não pega mais Vamo, vamo ver o touro Que sabe do touro O touro de caralho tá no chileiro Não, pra onde que as touro? Desce, desceu Não foi pra cá? Não, desceu Você acha que ele vai entrar no mato? Ele não é beijo, não é ele? Eu tô filmando, que maneiro Agora a banda fecha a entrada aqui Vamo lá É agora Vamo lá Olha aí Põe sua blusa vermelha aí Pegou nada, é uma burra Pega pelo rabo Não, é a corda que tá segurando Ah, segurou Segurou nada, ele vai puxar o cara até lá embaixo Vamo lá, vamo lá ver Ah, eu não vou atrapalhar Vamo lá ver, eu tô filmando Porra Olha o cara lá Ah Que emoção É que eu não quero espantar o touro mais pra frente né O carro tá aqui Esse espelho tá bom pra você? Tá O que será que sucedeu? Amarra no poste ali Não quer Que a gente empurra o touro pra? Ah, vai merda Vamo embora Não pai, vamo lá Vamo ajudar o que? Não Não é só a gente ir ali por trás e inclusive lá Não, não, não Foi tudo cagado todo Tadinho 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 Tadinho